É dia 5 de outubro que vai decidir os quatro anos que virão por aí Você votando que vai fazer tudo mudar, eu tenho um nome que vai te fazer pensar Giovânia de Sá 4577 pra deputada federal não tem outra igual Tem atitude, ela vem pra trabalhar, ela é pra federal e tem competência É nossa gente, essa é sempre diferente, é lá na frente, o povo vai ficar contente Santa Catarina pode dizer que tem um nome pra deputada federal Não tem outra igual pra deputada federal É Giovânia de Sá, não tem outra igual Não vai esquecer, vou te ensinar qual é o nome e o número que vai votar Pra deputada federal É Giovânia de Sá, não tem outra igual Não vai esquecer, vou te ensinar qual é o nome e o número que vai votar É 4, é 5, é 7, é 7, é 7, 4, 5, 7, 7, só digitar É 4, é 5, é 7, é 7, é 7, 4, 5, 7, 7, só digitar É 4, é 5, é 7, é 7, é 7, 4, 5, 7, 7, só digitar É 4, é 5, é 7, é 7, 4, 5, 7, 7, só digitar E nós estamos juntos com a nossa amiga Giovânia de Sá pra deputada federal, não é mesmo, Felipe? Com certeza e não esqueçam, dia 5 de outubro é só digitar 4, 5, 7, 7 É dia 5 de outubro que vai decidir os 4 anos que virão por aí Você votando que vai fazer tudo mudar Eu tenho um nome que vai te fazer pensar Giovânia de Sá 45, 7, 7, pra deputada federal Não tem outra igual, tem atitude Ela vem pra trabalhar, ela é pra federal E tem competência, é nossa gente Essa é sempre diferente, ela na frente O povo vai ficar contente Santa Catarina Pode dizer que tem um nome Pra deputada federal Não tem outra igual Pra deputada federal É Giovânia de Sá Não tem outra igual Não vai esquecer Vou te ensinar Qual é o nome e o número que vai votar Pra deputada federal É Giovânia de Sá Não tem outra igual Não vai esquecer Vou te ensinar Qual é o nome e o número que vai votar É 4, é 5, é 7, é 7 1, 4, 5, 7, 7 Só digitar É 4, é 5, é 7, é 7, é 7 4, 5, 7, 7 Só digitar É 4, é 5, é 7, é 7, é 7 É 7, 4, é 5, é 7 4, é 5, é 7, é 7, é 7, 4, 5, 7, 7 Só digitar Maravilha